Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto, eu bebo, eu volto Sempre assim, é sempre desse jeito Dessa vez acabou, não tem mais recaída Foi o que eu disse antes da bebida Dessa vez acabou, você é prejuízo Mas o gole me deixa indeciso O seu azar é que eu larguei de você A sua sorte é que eu não parei de beber Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto, eu bebo, eu volto Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu faço coisas que eu não faço só Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto, eu bebo, eu volto Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu faço coisas que eu não faço só Eu bebo, eu volto Dessa vez acabou, não tem mais recaída Foi o que eu disse antes da bebida Dessa vez acabou, você é prejuízo Mas o gole me deixa indeciso O seu azar é que eu larguei de você A sua sorte é que eu não parei de beber Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu faço coisas que eu não faço só Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu faço coisas que eu não faço só Eu bebo, eu volto Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Eu bebo, eu volto Eu faço coisas que eu não faço só Pelos poderes do copo, eu bebo, eu volto Obrigado! Boa demais!